E aí 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 Entregou no André Mensalão Fábio Óbvio E aí 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 E vem chegando o time da calcinha lá pelo lado esquerdo É o Mensalão com ela O chute pro gol E a defesa André Mensalão, daí André, daí André, daí André. E aí André. E aí André. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto